Várias empresas estão fazendo do seu melhor para se sobressaírem com as ideias, para que se tornem mais fácil conectar o Brasil com o resto do mundo. A gente está trazendo esse navio novo, que é o Samax, que ele nos permite entrar em portos brasileiros que têm uma profundidade menor. Uma das vantagens que esse navio tem é que ele tem uma quantidade muito grande de plugs para trazer container refrigerado. A gente consegue exportar muitos produtos refrigerados, limão, laranja, vários tipos de fruta, frango, carne, que são indústrias muito importantes hoje no desenvolvimento da exportação do Brasil.